Estou embriagado Mas não sou um covarde E se eu vivo bebendo É por não ter felicidade Eu amo alguém na vida E também sou amado Mas sinto muito triste Por não tê-la ao meu lado Sempre que bebo E em casa vou chegando Minha mãe me aconselha E assim vai me falando Meu filho querido Por que bebes assim? Quando te vejo embriagado Minha vida chega ao fim Não bebas mais Meu filho adorado Não quero ver nunca mais Você embriagado Mãezinha Não posso atender o seu pedido Pois há muito tenho sofrido E só bebendo consigo me conter Mãezinha Eu amo na vida uma mulher Que a senhora detesta e não quer E hoje então Só me resta beber É só a bebida Que desfaz meu sofrimento Sem esse amor É triste o meu lamento Eu bebo por esse amor E beberei até morrer Nosso amor é proibido Mas não posso me esquecer